O seu Nico, gaúcho de Passo Fundo, voltou a estudar. E pra se colocar no mercado de trabalho, ele foi tentar um estágio no CEE. A agência está há 40 anos aqui em Passo Fundo. Olá, gente bonita, tudo bem? Aqui é o seu Nico pra Hora da Notícia na UPF TV. E adivinha onde é que eu estou hoje, ah? Eu estou aqui no CEE, o Centro de Integração, Empresa e Escola. E vim aqui pra saber dos estágios, dos projetos, das oportunidades de trabalho para os jovens. E também pra terceira idade, porque eu vim dizer que agora também tem um estágio. Pra quem tem mais idade, como voltei a estudar, eu vou tentar a sorte também pra arrumar um estágiozinho pra mim, né, gente bonita? Estou procurando um estágio, ouvi dizer que tinha estágio pra pessoal da terceira idade aí. O senhor está estudando? Estou estudando, sim. Que curso o senhor faz? Eu estou terminando o segundo grau agora. Segundo grau? Uhum, não, a gente consegue fazer. O senhor tem os seus documentos pessoais? Tem aqui, ó, senhora. Tem o documento da minha abelina aqui e aqui os meus documentos. Me diga uma coisa, moça, tem possibilidade de conseguir um estágio pra mim? Tem, tem. A gente já conclui o cadastro e já consegue ver as vagas que estão disponíveis e já encaminho o senhor pra um estágio. Excelente, excelente. Eu fiquei tão curioso e tão satisfeito com essa minha visita aqui no CIE que eu vou ter que perguntar aqui pra o senhor Adriano Lírio, que é o supervisor executivo, pra me contar mais sobre todos os serviços, sobre o que é oferecido aqui. É, aqui no CIE nós trabalhamos com dois programas. É o programa de estágio, que é para estudantes do ensino médio, que querem iniciar na vida profissional e para nível superior. E temos também o Aprendiz Legal, que é um programa baseado na lei da aprendizagem, que é para jovens a partir dos 14 a 24 anos. Agora eu vou falar com o João Paulo, é isso? Pessoa boa que já está no programa Aprendiz Legal. Eu trabalho há sete meses e eu acho muito bom, a turma é muito legal, é muito bom esse programa. E realmente é um programa que ajuda muito os jovens hoje em dia que querem estudar e trabalhar junto. Então, gente e amiga, o interessante é pensar que essa turma aqui do programa Aprendiz Legal, que já está trabalhando, está contando tempo pra aposentadoria desde agora. Então esses jovens já estão investindo no seu futuro. Olha que bacana, não é? O programa Aprendiz Legal. O CIE no estado do Rio Grande do Sul existe há 50 anos e em Passo Fundo há 40 anos. Então hoje nós temos muitos profissionais bem colocados no mercado de trabalho que iniciaram a sua trajetória através de algum programa oferecido pelo CIE. Oi, oi, com licença, com licença, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, tudo bem? Tudo bem, Paulo, de novo. Por que vocês vieram aqui, o que trouxe vocês aqui até o CIE e qual é o ramo de vocês também? É, é comércio de alimentos, temos uma cafeteria e a gente veio aqui pra conhecer um pouco mais do sistema e pra buscar um estagiário pra trabalhar junto conosco. Maravilha. E como é que vocês chegaram até aqui? Através de que vocês chegaram até o CIE? A gente ficou conhecendo alguns amigos que trabalharam antigamente, que conseguiram o primeiro emprego pelo CIE e aí hoje precisamos, pelo outro lado, pela empresa, e aí já conhecíamos, ouvíamos falar antigamente e hoje viemos buscar algum estagiário por aqui. Então, meu amigo Iago, como é que você descobriu esse lugar aqui, o CIE, e o que é que você está buscando aqui? Vim através de recomendações e pelo site, vim pra buscar um serviço. Você já conhece alguém que conseguiu um estágio e futuramente um trabalho através do CIE? Sim, algum já, o meu irmão já tá trabalhando pelo CIE, já conseguiu uma vaga. O que você procura especificamente? Uma vaga pra estágio só, na verdade, e mais especificamente numa área de administração. E você conhece alguém que já conseguiu aqui um trabalho, estágio, através? Eu tenho vários colegas da minha turma que conseguiram através do CIE. No meu caso, que já tenho 72 anos e voltei a estudar agora, eu vim em busca aqui, consegui até o encaminhamento. Fala pro pessoal da terceira idade também. Claro, pode ser encaminhado para vagas de estágio, hoje nunca é tarde a voltar a estudar. Quando você está estudando, você vai tentar logo, tentar desenvolver teoria e prática. E aqui é o lugar certo, aqui você vai pra empresa desenvolver atividades compatíveis com o curso que você está desenvolvendo na escola. Então, a partir de 16 anos, mas não tem idade máxima, pode vir procurar o CIE e tentar um estágio.